É, eu admito que fiquei impressionado com a galera aceitando o Renato agora no jogo, né? Não sei, vocês pareciam bem animados com esse personagem, eu entendo os motivos. Então sim, mais um vídeo com ele, e sim, sejam bem-vindos. E bom, o que eu tô tentando fazer aqui hoje é usar novamente a perk da Thalita, né? Que é a maninha dele, a perk de perseguição dela, que... Quando a gente tá em perseguição e pula uma janela, a perk ativa, e quando a gente pula a janela de novo dentro de 6 segundos... A gente não vai ter os sons altos, né? Barulhos altos. É a perk sem restrições, e o uso dela é bem simples. Em perseguição pula, pula de novo, e enfim, tu nunca vai ter sons altos. O porém é que a janela vai bloquear, e agora se for uma pallet, tu sempre vai pular ela, e sem fazer barulho. O que, dependendo do looping, tu vai enganar o killer. E basicamente é essa a ideia do vídeo, é tentar usar essa perk novamente, enfim, curtir umas partidas, né? Então, se possível, deixa o gostei, claro, o seu comentário e o compartilhamento. E nos vemos lá nas partidas. Ai, que sorte, né? Cai justamente o mapa mais carente de... Janelas. Tá, deixa eu... Encontrar um... Totten! Totten! Krikita! Tô louco! Achei que você estava com a Nance. Hmm, é, aqui eu caio. Ou não, né? Tô? 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 é muito forte você deu mole viu tinha uma down fácil e não aproveitou bom que eu já sei de tentar então depois eu volto ali oi depois eu volto ali pego o totem, vou agora noooossa aí foi triste hein aí foi do balacobaco consigo te arrastar pra alguma janela não consigo ui primeiro guincho da partida tá camperadinhas ela vai camperar adoraria ser perseguido e eu adoraria salvar ela hmm jeff vem me ajudar ah o jeff não vem esse bundão e aí jeff eu quero te ajudar ou lê aqui o as notícias da behavior times não sei eu vou embora eu acredito totalmente a vontade de ajudar adeus vamo embora ah ok né pinhead eu acabei mudando a build porque eu tava achando muitas partidas com killers como vou dizer tryhard como eu digo que o cara tava tryhardando não sei ah tá vou te ajudar aqui no gerador opa mas não é que eu pego mesmo tem ninguém aí cara ok ah ele cagou pra mim quase hein oh pinto red isso é um tanto quanto insuportável sabia bora ah ah não sabia do dh né e eu sabia que você sabia do dh que loucura né não cara eu eu tenho reflexos eu vou acabar me curando mesmo tá chatão essa situação aqui ele quer forçar trigem porque você achou que eu ia ficar ali me yeah double becky gamer au ui eu achei que ele ia dar a voltinha é isso tá bom o problema é que ninguém pega a caixa ok ultimo gerador feito e ah abrir o portão ajudar a Nansa e GG né e tentar não morrer nesse processo né seria ótimo na verdade é ainda ela tomou uma porrada no no gancho coitada é cara assim eu tô da F-Hook o do Aisha não vem a Yui tá tentando mas eu parei de me arriscar muito pelos caras tá ligado esse tipo de jogada ficou muito mais fácil em SWF não ele vai te travar provavelmente tu vai morrer agora tchau Nancy é tchau mano assim eu não vou confiar nem nesse Dwight desculpa aí menina adeus ih não não tem dois velhos aí sai fora não 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 eles vão me convidar pro pro bingo pro chazito opa cheguei alô é mais fácil dropar uma palha de fraco igual a essa opa mind games eu gosto pedra do infinito Thanos não nossa olha essas palhas que ridículas muda lá do outro ui ela aguarda ok não me olha assim não não me olha assim não sério ok boa eu achei que eu ia conseguir ver ela por cima do da escada ali caramba ela é mó alta hum ah aqui é morte é eu não consigo ser curado desgraça tá usando não há onde se esconder me diz que sim por favor tem parada errada aí irmão eu acho que acho que aqui eu vou de base chego nessa palha chego Ah, mas de qualquer forma eu morro. Enroladinha. É. Forte abraço. Se eles tivessem terminado agora, eu sairia no... no Adrena mó louco. Bom, GG. Olá. Tá, vou ficar aqui com os meninos por enquanto e sim, tive que mudar a build de novo e acabou as chaves. Paiasso, ai! Ah, tô pensando em arrebentar um... Totten... Sim, sim, sim. Não esse, né? Tô louco. O cara tá usando... Corofobia. Ah, e bueno. Eu quis ajudar um pouco mais o time pegando um gerador solo e... Deu bom, né? Hello! Vou curar então. Ai, não vai dar. É, deu. Engraçado que ele me ignorou pra bater nela, né? Acho que é porque ela tá com um gancho também. Acho que é porque ela tá com um gancho também. Deu bom, né? Calhaço! Meu Deus, o cara tem apremorado do... Deu bom! Ah! Ah, ah! Engraçado que eu não gritei... Acho que não... Só para mim, tá ligado? Acho que para ele... O... Ocorreu o grito. Hum... Que gostoso! Ah, ele não comi tão muita chaves, percebi isso já também. Ih! Clown, eu tô aqui, clown Eu, por favor, eu Olha o cara passando mó paz do lado do clown Ele vai conseguir esse flashlightsaber, eu confio nele Eu vou calar a minha boca Ah, para Mentira, ele me deu o hit na mesma hora que eu dropei Errou Errou Eu vou achar um meio de cura, né Ah, tu tomou cat, menina Eu tava me curando Tá, vou esperar a Mag curar, quem sabe Se bem que eu não tenho gancho, né Eu vou trocar, vou trocar, vou trocar, vou trocar Foge Foge, 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 foge Sai daqui Sai daqui Não Ah Oh, jogou bem Resetem, resetem Eu não tenho gancho Vai, 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 vai Vai, 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 vai É muita vida louca Adorei Ai, menina Me diz que tu foge Não, não foge Vamos caralho de novo rapidinho Tomara que ele não tenha guardião sanguinário Ah, eu perdi a Benção Ah, GG, mano Não, acho que é isso Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo Se possível deixa eu Gostei, comentário e compartilhamento E nos vemos no próximo vídeo Desculpa, cara Cortaram a minha benção